E desde o meu primeiro discurso na Câmara Federal, no Congresso Nacional, eu coloquei que a educação é uma prioridade no Brasil. E quando a gente defende a educação sem colocar como primeiro passo defender os professores, a gente não está fazendo nada. Eu digo e repito, como eu falei em todos os meus discursos até hoje, nesses quase nove meses de mandato de deputado federal, você fazer e construir uma escola bonita, importante, com laboratórios de informática, é muito importante. Mas se a gente não investir, não na estrutura física somente, mas na estrutura intelectual de cada um dos professores, a gente não está fazendo nada. Porque, ao meu ver, o objetivo de qualquer educação, quando a gente pensa em uma educação de qualidade, em um futuro com educação melhor para todos os nossos jovens brasileiros, a gente pensa que ele saia da escola sabendo, saia da escola com conhecimento. E não vai ser uma sala de aula bonita que vai fazer isso. Vai ser um professor esforçado. Vai ser um professor que hoje não tem, mas que vai ter tempo de se qualificar. E aqui eu quero fazer um breve parêntese para citar um e-mail que representa o pensamento de muitos professores. Desde que eu comecei trabalhando na Frente Parlamentar em Defesa dos Professores do Brasil, eu recebi um e-mail muito triste, mas que representa, como eu falei, o pensamento de cada um dos professores do Brasil. Uma professora me mandou um e-mail dizendo que pediu autorização para a Secretaria da Educação do seu Estado, e aqui eu não vou falar o Estado, porque, infelizmente, não queria atacar a pessoa de nenhum governador, mas pediu autorização para fazer um curso de qualificação, para poder ajudar ainda mais cada um dos seus alunos na sua escola, e recebeu como resposta que ganhava o seu salário para trabalhar, não era para pensar em estudar, porque estudava...